oi gente olha mais uma dica para você consumir água quefirada para você que sofre com constipação essa bebida é maravilhosa porque ela contém as fibras do psyllium a fibra ela incha ela vai formar um bolo fecal no seu intestino vamos aguardar alguns minutinhos dessa vez eu vou utilizar polpa de acerola e algumas gotinhas de limão enquanto isso ela vai um tequinho de limão e vamos adoçar a gosto e vamos bater vamos bater então aqui você tem probióticos e fibras você sabia que fibras é alimento para bactéria? são alimentos para as bactérias boas é claro e aí 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 e aí